Sextou, galera, e hoje é dia de cortes de cabelo Em quem, Jaque? Em você? Não, gente, não vai ser eu, chega Dessa vez, cara, vamos num cabelheiro profissional Pra cortar esse cabelo aqui, ó Ah, Jaque, nem precisa Vocês estão brincando Olha o tamanho do cabelo do Joe Eu quero fazer um corte bem de homem Vim assim, sabe? Bem lindo, bem lindo, gente Estiloso E eu acho que ele vai amar Você vai aguentar? Vamos lá, então, filho Bora lá pro cabelheiro? Bora! Sei nem pra onde eu tô indo Papai, só falta você Mãe! O que o papai acha dessa transformação que iremos fazer agora no nosso baby? Eu não concordo, não Mas se não ficar legal, ficou Se não ficar, é culpa da mãe Tá bom, ele não concorda Chegou o carro? Bora lá, gente, pro show O dia que o seu cabelo Tiver esse movimento A gente conversa Cara, fica bem aqui O salão que a gente tá trazendo o John Nesse shopping E isso tudo é uma transformação Pro chá revelação, hein? Jesus! Mãe, que loucura é essa? Claro, a gente só não sabe onde é Deixa eu levar pra você seguir Deve ser pra onde? Eu moro no Rio de Janeiro há 25 anos Nunca vi nesse shopping na vida É tipo uma galeria Encontrei Agora, se eu tiver que... Já pensou? Tinha que marcar horário? Eu não marquei nada, não Vou perguntar a ti ali Vem, filho! Seu momento! Onde é que eu tô? Ai, que legal! Tem vários de brinquedinhos, gente Televisão pra assistir desenho Gostou? Ai, vou querer cortar agora Meu cabelo sempre Vamos aguardar o amiguinho cortar primeiro Depois é a nossa vez, gente Nossa, cara, tô nervosa Que fortão que ele é Amo, amo aguardar as coisas Tomando café, gente Achou muito Eu sou rica! Dá um pouquinho? Não Posso tomar? Na casa Vamos lá, filho Vai ser nesse cantinho aqui, gente Em cima do carrinho Será? Tá com muito medo Achando que é injeção, gente Demais Vamos continuar tentando Carrinho gosta Gosta de boneco Gosta disso aqui também, ó Legal e bonito Tá dando certo Primeiro a ver dele, maizinha Aham Igual a Carolina Que lindo Vem lá Que lindo Vem lá Um danchar de mão Me dê Vem pra cá Agora é hora de brinca Papai tá vendo, papai? Tô Que lindo, meu Deus Olha como é Muito lindo Corre, 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 corre Vem correr atrás de mim Corre, corre, corre E o gatinho faz assim Foi difícil galera, não foi fácil Mas o John tá lindo Tá lindo, tá lindo Eu amei, gente Sério Olha aí como ficou A transformação dele Pro chá revelação Colastando Tchau Colastando Globo Algo Algo O que o papai achou do novo visual? Fala aí, papai. Eu achei que não ia ficar legal, mas no final você acertou. É ruim admitir, né? Eu não, eu apertei sua mão e falei. Parabéns, ficou bonito. Tá lindo, tá lindo demais, gente. Pronti, puxar a revelação. Agora estamos vindo aqui para poder almoçar, entendeu? Para comemorar, cara, que ele está muito lindo. Vamos comemorar, tudo é motivo de comemoração, entendeu? O primeiro corte do John tem que ter um almoço especial, né? Bora lá. Senta aí, filho, fica à vontade. Que coisa linda, cara. Essa é a nossa entrada, chegou o suquinho também, nosso preferido, gente. E o John vai provar pela primeira vez o suco. Calma. A boca é toda suja. Toma. Agora, sei lá que é muito batonho. Uau. O que que tu achou? Não gostei. Que isso? Asmei. Ai, olha isso. Morre no morrer. O que 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 é isso? Asmei. Não gostei. O que 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 é isso? Asmei. Não gostei. Não gostei. Asmei. Asmei. Não gostei. Não gostei. Tô cagado de fome. Barriguinha cheia. Agora bora pra casa ver a reação da tia Rosana, gente. E da Ana vendo o cabelo do John. Tá muito olhido. Olha o vento batendo. John apagou no carro. Vamos ver a reação das titias. A felicidade dele. Titi, olha o meu cabelo. Calma, calma. Mostra de frente. Tem que ver em pé, tem que ver em pé. Ele é muito na cara do pai. Ficou a cara do pai. Olha o rapazinho. O Zana tem que ver aqui atrás. Tá tudo... Gente, ficou lindo. Primeira vez. Vocês amaram? Não dá mesmo. Já é a cara do pai, né? Ficou a própria. Valeu, gente. Obrigadão, hein? E lá foi ele. Agora descansar aqui no sofá novo. Caraca. Gente, olha o tamanho do nosso sofá novo, gente. Olha isso. Eu só mostrei pra vocês só lá no Instagram. Acho que eu não tinha mostrado. Chegou ontem, galera. Muito maravilhoso, né? Se o vídeo vai ficando por aqui, um beijo pra vocês e até o próximo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.